Esta persiana vertical, por exemplo, a partir de quanto? Três parcelas de R$ 9,50 ao metro quadrado já colocadas. Tem várias cores, tem outros exercícios também. E querendo persianas horizontais, persianas Coimbra tem pra você. Porta, inclusive, em PVC e em Covim. Podem fazer a manutenção da sua persiana, inclusive. Endereço pra gente? Boa, tabor 593 Ipiranga. Telefone? 272-2000. Persianas Coimbra.